Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja bem-vindo. A partir de agora, trazemos uma descoberta intrigante e misteriosa que agitou a comunidade online e os entusiastas em todo o mundo. A NASA capturou imagens surpreendentes de um objeto voador não identificado, acompanhando a Estação Espacial Internacional por um incrível período de 22 minutos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre mistérios. Vamos começar com as imagens em si. O objeto inexplicável parece estar acompanhando o ritmo da Estação Espacial Internacional e as câmeras da NASA mantiveram seu foco nele por mais de 20 minutos. Essas imagens intrigantes rapidamente se espalharam pelas partes mais obscuras da internet, onde os entusiastas discutem fervorosamente a possibilidade de tecnologia pesquisada estar envolvida. Mas o mistério não para por aí. No momento da filmagem, uma câmera da NASA se aproxima do objeto, indicando que a agência está consciente de sua presença. Para entender a magnitude disso, pense nisso. Para acompanhar a ISS, um objeto desse tamanho precisaria viajar a uma velocidade incrível de cerca de 125 km por segundo. É algo que desafia nossa compreensão. As imagens foram compartilhadas em um canal do YouTube chamado ET Database, do famoso observador de OVNIs, Scott Waring. Ele observa. Isso é a NASA dando zoom no objeto, não eu. Eles estão tão perplexos com isso quanto eu. Eles não sabem o que é ou por que está ali. Durante a transmissão, a NASA menciona regiões, levantando a possibilidade de um código secreto relacionado à localização do objeto. Pode ser uma maneira de manter isso sob descrição. Warren acrescenta, parece ter a forma de um cone. Nunca vi um módulo neste formato. Não se parece com nenhum tipo de objeto que já vi antes. Se for militar, então é uma tecnologia ultra secreta da Força Aérea Americana. Embora seja altamente provável que isso seja evidência de um encontro específico, a ideia de que seja tecnologia militar não pode ser descartada. A Força Aérea dos Estados Unidos possui um pequeno avião independente chamado X-37B, que conduz operações de inteligência em órbita. Este veículo é capaz de permanecer no ar por meses e retorna para a manutenção. É importante ressaltar que, ao longo dos anos, muitas unidades de investigação de OVNIs ao redor do mundo estão fechadas, como a da RAF, na Grã-Bretanha, que descobriram que não havia ameaça potencial. Agora, os relatos de avistamentos são direcionados para as forças policiais locais. Na última análise, as imagens da NASA continuam a alimentar o debate sobre o que está realmente acontecendo lá em cima, no vasto espaço. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa. A busca por respostas contínuas e os mistérios do cosmos estão longe de serem desvendados.